A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, velho! Vê Léo, Vê Léo! Vê Léo, vê Léo! Vamos parar ali! Vamos parar, vamos parar! Vamos parar! Quer assistir o ponto de jogo? É o último de jogo! Ah, tá! É o último de meu e o último de meu! Ah, não valeu! E opa, né? Vai, 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 vai! Tá forte, mano! Roda! Roda! Brasil! Verdade! Estão, vocês! 3, 4, 5! Tá com o Flamengo. Arremalmente a URD, Vai, 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 daí, daí. Não, merecemos o gol. Solta, solta. Solta. Não, tem que merecer, né? Fala, soldado Ryan! Pra você ter vidro. Se entendeu, não dá! Vai, hein? Vai, vai. Vai, vai! Onde está o que vai? Não tá do seu lado. O outro lado. Fica lá no meu. Fica lá no meu. O que tem que fazer? E opê. Eita, não valeu será a chuteira do jogador. Não valeu. Eu tenho que dominar Tem que dominar e tocar, velho! Não dá pra rifar agora! Domina, domina! Tem que dominar e tocar! Tem que dominar e tocar! Vai! Vai jogar? Vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pai! O que é? É do C12? Não tem daí! Vai, vai lateral, lateral Trofooding Alto stempe Doi Persistência lateral Prise Qual é a primeira ação para eles? одну Para ela No Alto No ar, tu parles! Ei! No ar, tu parles pra temer! Mais um gol! Fica daí, pô! Solta a bola! Vai pro trá, não chuta! Fica você daí, pô! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Não, não! Caralho de cartão! Nossa bola! Nossa bola! Vai no chão, vai no chão! Quer trocar a bola, pô! Vai com ele! Vai parar de jogar! Vem de novo! Vira nele, vira nele! Dá um espacinho, jogador, por favor! Desculpa! Você vai entrar agora? Não, não, desculpa! Você vai entrar agora? Vamos agora, vamos! Não? Não! Vamos, 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 vamos! Não! Vamos! Vira no meio! Não! Tá, não, juntos! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?